Olá rapaziada, acabamos de chegar no Jogo de Itaparica, a Saulita já está aqui ó, de bicho Vamos soltar um solarzão aí ó E a gente vai botar uma bomba e as pipas vão cair Ah é? Bomba de que? Bomba Mas nós vamos solar de boa Vamos fazer o primeiro esquema? Isso aí há quanto tempo? Para poder, ah tá uma cigarrete né É É, a Saulinha vai botar o cigarrete aqui É que vai demorar pra caramba Mas está lá em cima, outro está lá em cima, mano Pode pra caramba A gente tem que envergar a pipa para poder Aí Pera aí, pera aí, pera aí Vai, vai levantar Ai meu Deus, muito vento, mano Dá uma segurada, dá uma segurada Segura, segura Vai subir, vai subir Vai subir, vai subir Aí Ah não, aí segurou Na hora que subiu, você segurou Não vai subir não, mano Vai subir não, vai ter que soltar de novo Segura um pouco É, pô, botou, caramba, botou a pipa do Vasco e não subiu Segura, segura É, pô, tem que botar ela por último Bora vai, rapaziada, agora vai Vou soltar Agora vai, rapaziada Agora vai A pipa do Vasco quis fazer um empecilho ali, mas Solta, solta Não, o cara vai cortar Vai, sacanagem, vai baixar Vai, sacanagem, vai baixar Vai, sacanagem, vai, sacanagem Vai, sacanagem Vai, sacanagem Vai, sacanagem Vai, sacanagem Aí, rapaziada Que foda É, ele vai cortar, mano Ó lá Ó, rapaz Ó Ó Cê é doido Cê é doido Cê é maluco Cadeado, em breve ele vai estourar lá, ó Uma hora depois Às vezes eu fico aqui até meio dia gravando, Solta Não, não, não Duas horas depois É, vai demorar um pouco Três horas depois Vou aproveitar que tá focado aqui, ó Ó, maneiro que tá aqui, velho Irado, né? Subiu pra caramba, né? Dois mil anos depois Ah, vai cair aqui não, Solta? Não, tô falando assim, vai cair Porque o outro tava longeão Aí tá irado, velho Vai cair lá pra Manaus Fala, rapaziada Tamo começando mais um vídeo no canal Valeu O ato do balão tá voando até hoje Até hoje não estourou a bombinha Que o Saulo colocou lá pra estourar Creio que foi a pipa do Vasco Que não deixou a bomba estourar, hein, rapaziada? Rapaziada, primeiro tosse aqui Eu tô com o lápis preto aqui, ó Corto a branca Corto a amarela e corto a rosa Certo? A rosa eu vou cortar pela rabiola Aqui a rabiola tava pura Mas não sei como que eu cortei Percebe que nesse rodamento aqui, ó Eu neutralizo a amarela Ela não consegue fazer nada Se ela puxa ela voa Corto a branca Já volto cortando a amarela Do rodamento clássico Já puxo em direção ao rosa E corto com a rabiola aí Não sei como, mano Eu cortei essa pipa com a rabiola Certo pela rabiola cortou, hein? Creio eu, rapaziada Que pode ter sido na hora que eu levantei A rabiola agarrou numa linha Que tava no chão A linha ficou agarrada na rabiola, né? A linha chilena E com isso Formou-se um chicote Mas ela ficou presa só na rabiola Creio eu Enfim, foi um tosa bem diferente aí Cortei Tá no vídeo Comprovado Tava se soltando com a linha Cão de caça aí Valeu, rapaziada? Nesse momento aqui, ó A Cafifa vai pegar na minha rabiola A linha Vai dar a maior doideira Se liga só E eu ainda vou cortar ela, mano Vou cortar ela e o outro Que vai jogar na minha linha também Vocês percebem que eu solto muito pipa rodando, né, rapaziada? É o meu estilo de soltar pipa Tá ligado? Eu gosto de soltar pipa bem rodando mesmo Pra poder confundir o máximo o meu adversário Aqui, ó Logo em seguida, rapaziada Outra raia vai entrar na minha linha também E eu também vou cortar ela Certo? Aí desceu no chão Aí, nesse momento ali que ela puxa Eu corto ela E corto a outra raia lá É... Também atrás da linha Tá, da linha não, da... Tá Valeu, rapaziada? É isso Vamos que vamos Não esquece de deixar aquele like maneiro pro biscoitão aqui O vídeo de hoje tá maneirasso Agora eu vou levantar um pipão de 70 Com a rabiola gigantesca Vai rolar até pé de pano com o pipão, rapaziada Fica comigo Vamos que vamos O vídeo de hoje tá irado Já tem, Jaclin? Já tem, Jaclin? Já tem, Jaclin? Já tem, Jaclin? Estamos juntos? Vamos 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 Valeu Olha a gente, os caras aqui, ó Cortei, cortei tudo a minha caimboleira É, vou vir de revolver, né Vou vir de revolver, vai me pagar, tá com dinheiro, hein? Depois é eu que você pode, tá vendo, João? Depois é eu que você pode Depois é eu que você pode Eu mesmo, eu queimando Vi de ministro E eu mesmo, né Eu realmente me nossa Eu me sua Connecticut Eu trabalho É, eu gosto muito theirga Eu via Vamos lá! . . . Pode pegar a rabiola Ai Ai Subiu de novo É só um lado lá pra dentro lá Eu tava pegando uma coisa dentro Valeu, valeu Vixe, vixe, vixe 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 Fui Vamos lá Um toquezinho você vira ela. 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 Um toquezinho você vira ela.